Com um chamado para abençoar nossa cidade, a Comunidade Evangélica de Araçatuba foi fundada em dezembro de 1987, tendo a visão de influenciar gerações com a verdade e o amor de Jesus Cristo. O objetivo de todo o trabalho é expandir o Reino de Deus, não apenas para Araçatuba, mas a diferentes localidades com a implantação de igrejas e com o envio e sustento de missionários. A comunidade visa, através dos seus ministérios, servirem amor a todos aqueles que nela chegarem, cumprindo a grande comissão, vendo vidas e famílias serem transformadas e restauradas pela presença e pelo amor do nosso Deus. Nosso alvo é ganhar multidões, cuidando bem de cada vida. Por isso, temos uma missão, expandir o Reino de Deus a todos os lugares, mediante a cooperação, participação, treinamento e desenvolvimento de todos os membros, fazendo de cada casa uma igreja e, de cada membro, um ministro. Ao chegar na comunidade, você vai encontrar uma grande equipe de líderes, supervisores, coordenadores e pastores de área, prontos para amar e servir a sua vida. Possuímos equipes que trabalham na liderança e na implantação de células por toda a cidade, com a missão de auxiliar e conduzir no conhecimento de Jesus Cristo e Sua Palavra. Nas células, as pessoas são discipuladas, trabalhadas por Deus, para também ganhar novas vidas para Jesus. Cada um que chega à comunidade é encorajado a estar em uma célula, pois elas são a base dos relacionamentos da nossa igreja e relacionamentos fortes são a base da comunidade. Com muitos anos de caminhada, hoje, a Comunidade Evangélica de Arassatuba é uma igreja que conta com ministérios estruturados, abrangendo as mais diversas áreas e, entre elas, destacamos. Escola de Treinamento Como o Kids Pré-adolescentes Pré-adolescentes Adolescentes Jovens Ministério de Casais Ministério FACE Ministério de Louvor e Adoração Ministério de Intercessão Projeto Semear Os pastores da comunidade têm hoje o privilégio de serem cobertura espiritual e também referência para outras igrejas em várias cidades do país. E essa aliança tem crescido cada vez mais. Ministérios têm se achegado, sendo edificados pelo chamado e experiência ministerial dos pastores da comunidade evangélica de Arassatuba. Os pastores da comunidade são membros do MFAI, Comunhão Internacional de Ministros, ministério que visa facilitar e nutrir relacionamentos fortes e saudáveis entre os pastores-membros, equipando-os e capacitando-os para que sejam cada vez mais efetivos em seus chamados, com o propósito de edificar e multiplicar. Igrejas locais fortes ao redor do mundo. Jamais deixando a chama profética se apagar, a comunidade tem vivido a sua história de expansão, alargando a sua tenda e firmando as suas estacas em muitas direções. Seu trabalho tem se estendido também às nações, através do suporte, envio e sustento de missionários na Bolívia, Egito, Índia, além de apoiar e enviar recursos a projetos de fortalecimento da Igreja e Evangelismo na Europa e no Oriente Médio. Comunidade evangélica de Arassatuba, influenciando gerações com a verdade e o amor de Jesus Cristo. Um lugar da presença de Deus.